O meu canal ativa o sininho, clica e paixão Ali embaixo no comentário se for aqui fazendo like, fazendo tudo, tá bom? Se inscreve no canal e bora pro vídeo E aí, Ezequiel, beleza? Beleza, cara, Ezequiel? Teu, teu, teu Tá com sono? Ele dormiu Dormiu, Ezequiel? Izequiel Asc bioletega Chua, outa assiccola, bora pro vídeo Não vou deixar aodu e aí qu Banditela E aí E aí E aí Faz uma live Se você quer que eu faça uma live, eu faço, mano Que dia você manda, tá bom, mano? Quando eu mando sem de monte, eu compro Fazer live, tá bom, mano? Fazer live, tá bom Fazer live, tá bom, mano Fazer live, eu lembro, mano, aquele dia Como naquela sexta-feira As as e zoeiras Caralho, mano Ó Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.